E aí, pessoal? Vamos continuar com a nossa série da Speed Ruin, iniciando agora a temporada número 4. A temporada 3 terminou alguns dias atrás com mais de 2.400 de rating, mais de 200 jogos. E eu vou começar agora de novo do rating inicial do chess.com de 400 de rating, só jogando blitz, três partidas de 3 minutos, sem acréscimo, tentando gambitos, aberturas agressivas. Então, se você não conhece essa série ainda, seja bem-vindo aqui ao nível inicial. E lembrar que é bem diferente da série de 10 minutos. Nessa série aqui eu jogo, como eu falei, só jogos de 3 minutos e uma partida atrás da outra, sem muita análise, tentando fazer várias partidas a cada vídeo. Então, vamos começar aqui a lançar o primeiro desafio. Antes disso, não esquece daquele joinha, se você costuma gostar dessa série. E considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lançar o desafio. Deixa eu botar a diferença de 50 pontos aqui. Pode ser até de 25 pontos, né? Porque no início aparece muito adversário. E vamos lá. Eu nem lembro como que é jogar no 400 de blitz, né? Faz tanto tempo. Vamos jogar uma escandinava aqui. Vamos tentar desenvolver as peças de maneira bem pra frente. O cara tomou. Vamos tentar entregar um peão. 379 de hate. O cara tá desenvolvendo as peças, capturando os peões. Vou jogar E5. D4. Eu vou tentar jogar bispo B4 aqui e desenvolver. Pô, tô jogando com Kasparov aqui, né? O cara toma todos os peões que eu entrego aqui. Vou trocar as damas e colocar um cavalo em G4. O cara quer mandar uma mensagem. Ele mandou aquele emote. Que dá um tapa no rosto, né? Eu não sei porquê, né? O cara não perdeu nada. O cara tá melhor daqui a pouco, né? Vou fazer bispo C5. Se o cara achar esse, aí eu me apos dentro da série, né? Ele tá fazendo... Mandou uma cara de choro agora. Cavalo da quadra eu tô perdido, né? O D5 ele mandou. O cara tem 379 de hate. Vou fazer o rock aqui. Pra ter tomado em F2, né? Tá bom. Cavalo C7. Vai ser legal, porque já vai ter umas ideias de ataque. É bispo F2. Tá quase rolando uns ataques de mate aqui. Nossa, tem um mate. Quase tem um mate, hein? Bom, eu vou jogar... Bom, eu vou jogar B6 aqui pra dar o check. Check. Pior que eu tô totalmente perdido aqui, né? E ele é obrigado a jogar certo, né? Cavalo D2 leva mate, mas ele não vai jogar. Ele vai jogar bispo D2, né? Não, mas aí é palhaçada. Eu tô perdido no primeiro jogo. Ah, tá. Vou fazer cavalo. Não, tá perdido. Tem cavalo E3 e tem cavalo F1. Sempre que eu consigo colocar o cavalo na oitava fileira, quer dizer que a partida é boa. Porque é um negócio muito original, né? Conseguir botar o cavalinho F1 ali. Ele vai jogar a torre pra F1. Vou tomar. Tá uma partida muito mais séria do que eu achava, né? Tipo, se o cara jogar cavalo C7, o cara tá... Tá pior, mas tá no jogo, né? Quer dizer, esse aqui ganha... Mas eu vou tentar fazer uma malandrar. Vou tentar dar um mate bonito aqui com o bispo E3. Ele vai jogar esse, entregando o cavalo. Eu acho, né? Ou vai jogar esse, levando o mate. Difícil adivinhar as do cara, mas eu acho que vai ser isso. Bom, agora para pensar. Jogou G4, eu vou entregar o bispo e vou aplicar o mate ainda. Esse que é o sacrifício que eu pensei. E agora mate. Beleza! O cara tá jogando muito bem, né? O cara não tem nem 400 de hate. Mas enfim, no fim, o cara levou o mate, né? Mas o cara tomou um monte de peça, né? Nesse nível, os caras jogam coisas muito mais aleatórias, né? Vamos lá. Agora o cara não mandou nenhuma carinha. Vamos lá jogar E4 aqui. E5. Vamos começar com o ambiente do rei. Bem agressivo. E vamos fazer um bispo C4 aqui. Vamos tentar o mate do pastor aqui, não? Só para ver se funciona. Pô, os caras estão muito bons, né? No 400. Faz tempo, né? Ah, agora levou o mate. Não tá mais aqui quem falou. E esse que é o problema. Funciona o mate do pastor ainda. Por isso que as pessoas continuam jogando, né? Às vezes na série de 10 minutos eu fico meio injuriado, né? Ah, não tá atualizando o placar? Ah, não. Atualizou. Atualizou de uma vez as duas, né? Eu fico meio injuriado porque os caras tentam o mate do pastor ainda, né? Eu falo, não é possível que em 2024 as pessoas caem no mate do pastor, mas eles funcionam. O cara até desviou na primeira vez, né? Mas aí rolou o mate, tá bom. O espírito da série não é tentar dar mate em 5 lances, tá? É sacrificar, tentar jogar de maneira mais agressiva. Mas de maneira um pouco mais original, né? Mas eu tinha que testar ali. Vamos tentar o... O gambito do rei. Podemos tentar o mesmo mate, né? Primeiro entregar o peão e jogar bispo C4. Ah, ele deu check ali. Vou tirar o rei. Agora perdi o dama H5, né? Entregou a dama aqui. Entregou o bispo. E eu vou ter... Bom, entregou tudo ali, ok? Abandonou. Vamos tentar algo um pouco mais original aqui. Peão dama, ok. Vamos fazer um gambito em glunde. Vamos entregar mais um peão aqui. E vamos entregar mais um peão aqui. Não, os caras melhoraram, né? No geral. Os últimos dois não, né? Mas o primeiro jogou bem. Esse aqui tá jogando no normal já, né? Tomou os peões, jogou um lance seguro. Eu vou tentar atacar com a minha iniciativa agora, né? Vamos fazer um bispo C5. Só falta o cara fazer o rock, né? De maneira correta. Tomara que ele jogue esse pra entregar a dama. Tentando, sei lá, um ataque desajeitado aqui. Dama F3. Agora eu vou jogar bispo G4. Não tem o mate aqui, nem nada, né? Mas esse já é um lance... Tudo bem. Esse é um lance mais característico. De um jogador de 441. Falei que ele jogou a dama D5? Ele jogou em outro momento, mas jogou, né? Agora vamos fazer o rocão e aplicar o mate. Ele vai tomar o cavalo. Temos um mate aqui. Eu realmente esqueci como é que era esse início da série. Faz tanto tempo. Eu não tava gravando tanto... Tanto vídeo da Speed Ruin, né? Ano passado, esse ano. Mas acho que foi ano passado que eu comecei a série. Vamos de novo. Tá indo muito rápido aqui, né? Vai durar 5 vídeos da série desse jeito. Vamos fazer E4. Vamos variar. Vamos jogar a abertura do centro agora. Começaram os pré-moves aí. Vamos fazer um Gambito Escocês agora. Torcer pra ele tomar aqui. Vamos fazer o C3, que não é bem o Gambito Escocês. D5 ele jogou. Que é um lance bom pra caramba. Vamos atacar a dama aqui, de maneira desajeitada, pra ver se ele reage, não? É tudo o Kasparov aqui, né? Bora ver tudo. Ele vai tomar? Não, tá. Agora sim. Começou a permitir algumas coisas. Cavalo G5. Vou dar o check. Não é mate, mas é um check. Ele tem esse ou esse? Dois lances possíveis. Os dois lances são totalmente aceitáveis pra ele, né? Talvez esse ganha a dama, né? Isso, e agora eu ganho a dama com qualquer lance, né? De bispo. Eu dou mate aqui com o bispo G3? Não, né? Ah, mate em 1! Olha só, não tinha visto a dama D5. Mate em 1. Dama D5, né? Porque o bispo tira essa casa. Pô, mas eu vou chegar em 500 em... 2 vídeos, né? Tendo muito rápido aqui. É assim mesmo no começo? Na série? Não tô lembrado. Vamos de novo, né? Vou fazer o quê, né? Vamos jogar um pouco mais devagar, só mais... Vamos tentar um gambito mais exótico aqui. Gambito duras. Cavalo F6. É tipo um gambito do rei invertido 10 vezes piorado, né? Vamos fazer um D5. Vou fazer um E5 aqui. Será que ele vai tomar impassando? Será que ele tá afiado na regra do impassando? Não tá muito afiado. Vou fazer o E4, avançar aqui e ganhar espaço no centro. Vamos avançar os peões aqui. Estamos tentando elaborar um ataque, né? Aos poucos. Parece ser mate no bispo de... Jogou D3. Que é bom. Que é um lance aceitável. Vamos tentar um... Vamos tentar um check meio desajeitado aqui. Tenho uma ideia aqui. Cavalo CC e tentar botar mais peça aqui no jogo. E agora D3. Era a minha ideia. Agora dá uma D3. Ele vai tomar em B4. Eu vou ter que trocar as damas, infelizmente. Que não era o objetivo aqui. Isso é a vida, né? Eu posso tentar dar uma E4 check pra não trocar as damas imediato, né? E depois tomar aqui. Ah, ele pode rocar agora que eu não vi. Vamos tomar aqui. Vai ficar pior daqui a pouco, né? É torrer 1 na minha cabeça, né? Vou fazer torre D8. É, ele jogou muito rápido, né? Agora ele perde a dama ali. E vou ter que fazer um lance lento aqui. Ele não pode tomar minha dama aqui. Ele pode tomar minha dama aqui se eu quero levar mate, né? Pode ser que ele faça isso. Pode ser que ele tome a dama aqui. Na... Na urgência aqui de tomar a dama, né? Cavalo E4, torre eu mate. Não é mate ainda, né? Cavalo D2 é um lance que... Não é bom, né? Mas dama E1 é quase mate, mas não é mate. Ele ainda tem uma cobertura aqui em F1. Pô, torre é muito sem graça, né? Eu queria tentar armar um mate mais original aqui. Vamos tentar fazer cavalo D3. Eu vou tentar um mate bonito aqui, vai. Eu tento jogar minimamente sério aqui, né? Mas esse é... Ah, não. Mas agora é mate em 1, né? Dá pra fazer um mate? Não, mate. Mate é mate, né? Tá bom. E se ele tomasse aqui, eu queria jogar dama F2, rei H1 e dama, sei lá, dama D4, assim. Pra fazer um cavalo F2. Se ele jogasse esse, eu tenho um mate do Filidor. Cavalo ali, lá, check. Lá, dama G1. Lá e mate. Beleza. Tô com medo de terminar se terem dois episódios, né? Tá indo muito rápido. 50 pontos. Vamos fazer E4. Tá, já joguei F4. Joguei tanta partida já, né? Vou fazer D4 mais uma vez. Abertura do centro. Vamos jogar C3, que é o gambito dinamarquês, na verdade, né? Esse aqui é C3. E vamos jogar bispo C4. Esse é um daqueles gambitos bem antigos. São interessantes. Abre os dois bispos agora. Eu quero desenvolver com o cavalo F3, rock, dama B3. Tentar um ataque bem imediato aqui, né? Vamos fazer o rock, sacrificar espião também. Que eu acho que ele não deve tomar, mas talvez ele tome, né? Tá, eu vou tentar um E5 aqui, talvez. Atacando o cavalo. E agora tem temas em F7, né? Eu fecho meu bispo. Mas eu ameaço o cavalo dele. Tem uns dama D5 no ar aqui. Tem o próprio bispo F7. Bispo F7 pode ser, né? Que é um lance meio sem graça. Dama D5, ele tem que jogar dama E7. E aí eu devo estar estragando a posição quase, né? Qual que é o lance mais agressivo aqui? Cavalo G5 ele toma. Vamos fazer bispo F7. A gente vai ter um ataque legal aqui. Ele vai ter que tomar. Eu vou aplicar o check aqui dama D5. Pegar o bispo dele em C5. É um tema bem típico nessa posição. E eu vou conseguir abrir meu bispo em algum momento aqui, eu acho. Vai ser um ataque bom ainda aqui. Check. Se ele jogar D6, eu tomo. E agora abri meu bispo, né? Acho que ele vai jogar D6. Dama E7 seria um pouco triste, né? Eu não vou trocar as damas. É, ainda ele vai ter problemas com o rei dele pro resto da vida aqui. Bom, pelo menos tá durando um pouco mais a partida, né? Ele tá pensando, ele pode fugir com o rei pra cá. Pode cobrir aqui. Pode ter um monte de lance aqui pra ele, né? Os caras não costumam pensar tanto assim, né? É, fechou a janela. Pior que não sei nem se tá tão ruim a posição dele. Não, voltou. Ele ia desconectar, voltou, fechou a janela, voltou. Não sei. D6 tomei. E agora eu vou tentar uma ameaça bem podre aqui, dama pro G7. Que eu espero que ele não veja. Tá, ele não viu. Dama G7. Eu não vi o mate ainda, mas tá bem perto do mate, né? É, abandonou. Eu ia tomar em H8, cavalo G5. Quer jogar outra? Não, não tô aceitando revanche. Vou mandar aqui mais um desafio aleatório. Não vai ser tão rápido assim a série, tá? É que as primeiras partidas estão indo muito rápido. Eu vou fazer uma alequine com o cavalo F6, talvez. E vamos tentar um D5 aqui já. Vamos fazer o E6. Tenho jogado sempre nesse estilo, né? Tentando pegar uma iniciativa rápida. Cavalo C6. Ameacei o peão. O cara tá jogando bem correto até agora. Abso B4. Vamos tentar acelerar aqui o desenvolvimento, né? Fazer um dama D6, meio desajeitado aqui. E rocão no próximo... Ah, cavalo B5, olha. Ele achou o lance. Tem cara de ser um lance bom. Vai matar D7, meio triste. Tomou, tomou lá. Tomei, aliás, né? Caramba! Jogando com o... Bob Fischer aqui, né? Bob Fischer em pessoa. É, eu quero fazer rocão aqui. Tentar de algum jeito incomodar ele, né? Não. Não, mas que isso. O cara acerta todos os lances. Vamos fazer cavalo D5. Eu vou rocar grande aqui. Ai! Perdi a dama. Eu não vi o que eu não vi isso. Ele tem esse. Ah, tá. Bom, tudo bem. Então, pelo menos... Ele não vê tudo também, né? Ele tinha um cavalo C6. Ele teria que entregar os dois cavados. Eu teria alguma chance ainda, né? Mas eu vou tomar em C3 agora. E vou tomar em C4. Agora ele não roca. Ele não pode tomar que tá cravado também. Ele tem um torre B1 malandro. Ah, não. Mas ele tá ameaçando esse. Olha, eu tô ameaçando sacrificar a dama aqui. Sacrificar a dama e depois toma aqui. Depois ele vai ter que entregar a dama em E2. Tomara que ele não veja. Ele vai jogar a torre B4. Quer ver? Vai levar a dama e 5. Ah, vai levar mate ali. Vamos no pré-move aqui? Toma, toma. Toma. E a torre deu mate. É isso? Dama e 5. Ele tem que tomar. Dama e 5. Toma, toma. Dama e 2. É isso, né? Esse, esse, esse e esse, né? É mate? Desse jeito é mate, né? Eu sempre tenho medo desses pré-move aí. Mas é isso, é mate, né? Beleza. Eu poderia ter adicionado mais um pré-move, na verdade, né? Eu poderia ter adicionado aqui, tipo, torre E3. Aí ele tem que tomar o rei G1 e eu dou mate em D1, né? Então a sequência foi essa, né? Dama e 5. Toma. Torre e 5. Lá. Aí toma. Lá e é mate. Como era tudo forçado pra ele, eu consigo, né? Já fazer de uma vez lances. Que é o famoso pré-move. Beleza. Vamos lançar mais um desafio. Fazer mais umas duas, vai. Amiguão da Noruega. Vamos jogar E4, né? Dar um jogo mais livre. Eu não vou ficar ameaçando mate do pastor, tá? Senão perde o propósito. G5 ele mandou. G5. Aí é complicado, né? Fazer cavalo C3. O cara tá doidão aqui, né? Vou... Sei lá o que eu vou fazer. Vou tentar desenvolver peça, vai. Parar de colocar peão no centro, botar os peões aqui pra frente. Botar as peças pra frente, né? Então, agora sim. Vários caras que eu joguei estavam bem consistentes na abertura, tirando as peças, né? Claro que depois vinha muitos erros. Mas esse cara sim, tá totalmente perdido, né? Tá lançando os peões meio desajeitado. Vou botar o cavalinho E5 aqui, de olho nessa casa. Ele vai jogar F6? Não. E agora vamos com os dois cavalos tentando armar uma espécie de mate. Vou jogar um Bispo B5 pra bagunçar a cabeça dele. Depois um Dama H5 aqui. Tá legal a posição, né? Se ele jogar aqui é mate. Se ele jogar aqui é mate também, né? Eu falei que eu não ia dar mate do pastor, mas isso aqui é um pouco diferente, né? É a mesma casa, mas tem uma sofisticação, né? Tinha várias peças caindo, né? Tinha um monte de peças aqui na quinta fileira. Jogar mais duas, né? Depende da demora da partida, né? Vamos fazer um E5 aqui. E vamos fazer o F5. É tipo um gambito do rei de pretas, né? E aí cavalo F6. E Bispo C5. Vamos tentando aqui alguma coisa em F2. Quase que eu consigo fazer o mate de legal aqui, né? Cavalo E4. Será que eu vou tentar? É muita loucura, né? Ah, vou tentar. Eu tô com 10 peças a menos, né? A única chance é ele deixar o Damaht em D4 aqui. Se não, vai ser... Não vai ser pra você ganhar essa partida. Tipo, ele... Eu tô me assando o mate aqui, né? É, agora ferrou. Tô completamente morto aqui. Acabaram as minhas peças. Eu vou tentar jogar a sede agora, né? Rei D8. Ele podia não tomar meu Bispo, né? Nossa, eu tinha que ter jogado o Sheik aqui. Meu Deus. Não tinha como resistir esse mate, né? Eu só preciso deixar meu Rei seguro pra não levar mate aqui. De resto, tá tranquilo. Se eu conseguir escapar com meu Rei aqui... Dama G4... É, você mate em uns 3 lances. Ah, não. Aí é brincadeira, né? Não queria... Não tava pronto pra perder essa série. Vamos dar check aqui. Aí, palhacei demais, né? Então, F7 tem que ser, porque eu preciso defender Dama G7 e Dama G5, né? Ah, eu falei que na série eu queria também armar umas situações de defesa difíceis, né? Essa é uma defesa bem difícil, mas eu não vou levar mate tão cedo, pelo menos. Não, aqui eu já escapei do mate, pelo menos. Muita, mas muita peça a menos, né? Vamos ver se o Jin consegue ganhar aqui. E tem o tempo a meu favor, sempre. Rei D2, na mão mais possível. Eu vou jogar D5 pra tentar defender meus peões, né? D6 era mais sensato, mas eu vou jogar... Isso, agora eu jogo o Bispo... Sei lá, eu... Bispo... Fazer um C6 aqui pra tentar segurar meus peões ao máximo. Isso, e agora eu preciso... Eu queria muito jogar. Eu vou jogar um H6 pra atacar a Dama dele, ver se ele entrega essa Dama. Tipo, Dama F5, assim. Eu não quero mais nada, né? É, mas eu vou ganhar no tempo aqui, né? Agora eu faço o Bispo e C6, tô começando a ganhar consistência na posição agora. Rei D7, Torre F8. Ele não tá utilizando as peças dele, né? Esse é um Asse bom. Ele tá começando a trazer agora a turma. Vamos fazer Torre F8. Eu vou tentar cercar Dama dele aqui com Torre F4, né? Tá quase... Tá quase ficando sem casa a Dama dele. Por incrível que pareça, né? E agora Torre F4. O cara vai falar certeza, né? Que esse maluco tá roubando, né? O cara entregou todas as peças e de repente tá jogando bem, né? É, eu vou ganhar no tempo essa partida. Tá bom, entregou a dano, tá? Agora eu só tenho duas peças a menos, mas eu tenho vários peões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 peões, tá bom. Agora vai ser moleza. Fazer Rei D6. E eu posso tomar aqui também. Não sei se foi muito responsável essa decisão, mas vamos lá, né? Não precisava ter entregado as torres, né? E agora eu vou jogar Torre F4. Agora eu vou tentar juntar vários que ele vai tomar, né? Isso. Agora H4 eu tô completamente morto, né? Mas ele não vai conseguir entrar. Agora Re5 eu defendi minha base aqui já, hein? Agora eu tô chegando aqui. H5, G4, D4, C3, F3. Aqui vamos ganhar no tempo, infelizmente. Não é essa a ideia, tá? Agora H5. Agora eu tô começando a chegar, hein, já. Agora vamos avançar os peões D4. Não sei nem se tá tão perdido agora. Tô até curioso pela avaliação do computador. Acho que nem sei se tá perdido aqui, tá? Não, aqui eu vou ganhar no tempo de qualquer jeito, né? Se eu vou jogar D3. Agora acho que eu tô melhor já. É, eu devo estar melhor aqui já, né? Tá vindo um E3. É, tá ganho aqui. Aqui tá igual mesmo. Tá igual, ele tinha alguma vantagem pequena aqui. É, B4, única, pra tentar abrir umas linhas, né? Tá bom. Essa aqui foi um pouco animada, né? Um pouco mais animada. Mas foi válida a minha tentativa, né? Não tinha como não tentar esse mate aqui, né? Cavalo C6, ameacei mate, né? Tipo, se ele tomasse aqui, Rei D8, Cavalo A8 e mate. O famoso mate de legal, que é um mate muito antigo, tradicional, mas com uma roupagem nova, né? Eu tentei. Só que aqui ele toma em E4, eu tenho todas as peças a menos, né? O que eu tenho a menos aqui? Não sei nem fazer a conta aqui. Eu tenho uma dama. Uma dama e uma peça a menos, né? Uma dama e um cavalo a menos. Por dois peões. Muito bem, mas deu certo. Beleza. Então, fechamos o primeiro episódio. Que foram 10 partidas. Não vai ser sempre assim, tá? 10 partidas. Geralmente são 5 jogos por episódio. Vai conseguir me encaixar 10 partidas. 480 de rating. Se você gostou desse primeiro episódio da série, se você não conhecia a série, não esquece daquele joinha, daquele like, que é sempre bem importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.